Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a esse vídeo dessa vez Vocês andam pro canal, galera? Mais um vídeo aqui, mano, do nosso lindo e maravilhoso, galera, Free Fire, beleza? Mais um videozinho bem da hora, bem topzinho mesmo, beleza? E já de início, mano, eu gostaria de pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like O like é super importante nesse vídeo, beleza? É muito importante mesmo, galera Porque através do like a gente vê se vocês estão gostando ou não do conteúdo, beleza? Então não esquece de deixar o like E óbvio, né, galera? Vai ter aquele presentinho pra vocês aí, como todo vídeo, beleza? Então, mano, o que vocês vão ter que fazer nesse vídeo aqui? Vocês vão ter que deixar o like, galera, em menos de 5 segundos, mano De olhos fechados, mano, e tampando o nariz, galera Menos de 5 segundos, tá ligado? Todo mundo que conseguir, mano, vai comentar o nick, o id e vai comentar eu consegui E eu vou estar enviando pra vocês os 100 diamantes aqui no Free Fire, beleza? Então eu vou fazer a contagem, quero ver todo mundo, vamos lá, vamos lá, mano 5, 4, 3, 2, 1 Boa, boa, boa Todo mundo que conseguiu fazer isso, mano Eu quero que comente aí, beleza? Não vale mentir, galera Lembrando que se mentir o nariz vai crescer Já dizia o nosso querido, amado Pinóquio Então, mano, tem que ligar Não vale mentir, hein? E, mano, galera Pra quem ainda não está sabendo Chegou agora aqui o de paraquedas no canal Eu estou fazendo um sorteio aqui no canal, mano De 4 mil diamantes, beleza? Mano, vão ser duas pessoas sorteadas, mano Essas pessoas que foram sorteadas Eu vou trazer aqui, mano A gente vai gravar um vídeo Elas vão mostrar o que elas compraram Porque eu estou super curioso pra saber, beleza? Então, mano, vai ser bem da hora Bem legal essa interação tendo com vocês Tranquilo? Pra você participar é muito simples e fácil e prático, mano Ainda está ocorrendo sorteio, beleza? Últimas oportunidades Então, mano, participe aí, tá ligado, mano? Basicamente você tem que fazer O que, mano? Vai ter que deixar o like nesse vídeo, certo? Deixa o like E você vai ver se você está inscrito no canal ou não Porque tem vezes que o YouTube te desinscreve, beleza? Ou se você é novo, no caso Só vai descer e vai clicar nesse botãozinho vermelho Inscrever-se Se inscrever no canal E ativar as notificações Ativando o sininho Assim que eu postar vídeo Você vai ficar Você vai receber uma notificação E vai ficar saber, beleza? Vai saber certinho Quando eu postei vídeo Mas lembrando Temos vídeos todos os dias Um ao meio-dia E um às 21 horas Então, nesses horários Pode vir pro canal Que vai ter vídeo novo pra vocês Beleza? Feito isso, mano Você vai pro meu Instagram Meu Instagram já está aparecendo No cantinho inferior esquerdo da tela Então, mano Você já está ligado que o meu Instagram é esse Você vai curtir essa foto Lá no meu Instagram E comentar Eu quero ganhar diamantes E lembrando Óbvio, você vai me seguir no Instagram também Que é importante, beleza? Porque, mano Eu vou fazer o sorteio E os ganhadores Eu vou conferir se eles fizeram todos os requisitos Beleza? Se eles não fizeram todos os passos, mano Eu vou estar ressorteando Pra uma outra pessoa daí Que cumpriu certinho Os requisitos Pra poder participar do sorteio Tranquilo? Galera Vamos ao assunto do vídeo de hoje, mano Como vocês sabem, né, galera A Incubadora Dino Tá de volta no Free Fire, mano Ela voltou nessa sexta-feira aí, mano E todos os jogadores estão felizes Opa, vim na Incubadora errada Vim na Incubadora do Grafiteiros É uma Incubadora, né Um Royale especial Com essas skins maravilhosas As skins do Dino, mano E lembrando que hoje, mano Está com um desconto, galera Exatamente de 50% Ou seja Um giro, mano Aqui na Incubadora É 30 diamantes E 5 giros São 135 diamantes Então, mano Vale muito a pena Pra quem já está com diamante Poder aproveitar e tentar E ganhar os itens Que tem aqui, tá ligado Lembrando que Pra você conseguir as skins Do Dino Você precisa da Pedra da Evolução E desse projeto Aqui, mano A Incubadora Dino Tá ligado Dependendo de qual skin Você querer É que vai depender De... Vai ter um requisito De mais ou menos As pedras Como por exemplo A roupa da vaquinha E o Dino verde Eles precisam basicamente De 3 pedras da evolução E 1 projeto Do Dino Basicamente O Dino Rosa E o Dino Monso Vão precisar de 5 pedras Da evolução E 2 projetos Dino E o Dino Azul E o Dino Amarelo Que são tipo As skins acho que Mais top Dessa incubadora É necessário 7 pedras da evolução E 3 projetos Dino Então, mano Dependendo de qual skin Vocês querem ganhar Vai depender De quantas pedras Da evolução E projetos Dino Vocês vão precisar Tá ligado Então, mano Tem gente que já ganhou Tá ligado, mano E eu gostaria muito De saber Qual skin do Dino Que vocês mais gostam E vocês querem Comenta aí Que eu quero saber Beleza, mano E comenta Se vocês já tem Alguma skin do Dino Quem já tem Comenta Que eu sei que Alguns inscritos Já tem skin do Dino Comentem Qual skin do Dino Que tem aqui Beleza Quais que vocês querem Bastante E quais vocês já tem E lembrando, galera Chegou uma notícia nova Aí, né Basicamente Sobre um evento Que tá conseguindo Um servidor da gringa, mano Que é uma É uma sorte royale, né, mano Com mais chances De você ganhar fragmentos Do cubo mágico Até 10 vezes mais de chance Tá ligado Também o cartão Tem o cartão De troca de nome Skins Essas coisas, tá ligado Então tem muitas coisas, mano É bem legal Nesse novo Sorte Royale Tá ligado É onde os players Tem mais chances Os jogadores Tem mais chances De ganhar fragmentos Do cubo mágico, mano Só que esse servidor Ainda está apenas Lá na gringa Ele não veio pro Brasil, galera Mas eu estou na expectativa Que esse evento Venha pro Brasil Tá ligado Até porque Acho que a Garena Se ela não trazer Esse evento Acho que ela vai trazer Um evento parecido Com esse pra gente Aqui do Brasil Beleza Mas por enquanto Esse evento está apenas Lá na gringa Mas óbvio, mano A gente tem um evento Bem da hora Que tá ocorrendo aqui, mano Que é a incubadora Dino Então vocês podem Tentar a sorte aí Tá ligado E comentem aí, galera Quantos fragmentos Do cubo mágico Vocês já tem Eu tô curioso pra saber Quero ver todo mundo Comentando aí Quantos fragmentos Já tem Beleza, mano Eu tô super curioso Bom, galera O vídeo foi esse, mano Ah, esqueci uma coisa Esqueci uma coisa Lembrando, galera A Garena tá liberando Códigos já, mano Pro resgate da skins do Dino O único Dino Que não recebeu um código Foi o Dino Verde, beleza Os outros já estão Sendo liberados os códigos Então sempre fiquem ligados, mano Possivelmente, galera Quando a Garena Já ter lançado mais códigos Eu vou estar trazendo aqui Pro canal Beleza, mano Pra vocês resgatarem A skin do Dino Mas fiquem ligados Que a Garena já tá liberando Vários códigos, mano Pra vocês resgatarem a skin Então sempre fiquem ligados No Twitter do Free Fire No Free Fire Brasil Que lá Possivelmente Eles vão postar código Pra vocês resgatarem A skin do Dino Tranquilo? Mas o vídeo foi isso, galera Muito obrigado Pra quem assistiu Até agora Não esquece de deixar o like O like é super importante Mesmo, beleza Espero ter agradado Nesse vídeo Que vocês deixam o like Que ajuda demais Lembre-se de compartilhar Esse vídeo com todos Seus amigos, mano No seu Twitter Instagram Whatsapp, mano E todo mundo Que tá me assistindo Aí, mano Convence um amigo A se inscrever no canal Que ajuda demais, beleza Conto com o apoio De todos vocês, mano E eu sei que vocês vão ajudar Nós também Nós somos uma família Estamos rumo a 200 mil inscritos E já já a gente chega Beleza Obrigado a quem assistiu Até agora Lembre-se, mano Fiquem com o Papai do Céu Tamo junto, mano A gente se vê amanhã Ao meio-dia No mais um vídeo Aqui no canal E é isso, mano Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau